eu não consegui concluir o envio do uber flash vídeos onde hoje tropa fé fé meus amigos começando o vídeo novo para o canal né motoboy do corre pai daquele jeitão né e hoje mano me meti num bozão mano hoje não né na verdade segunda-feira de carnaval mano e tô indo lá resolver esse b.o. aí tá tocando a corridinha aí agora corridinha boa hein corridinha boa vou agarrar vou dar um tirão logo mano 27 prata tá ligado tô pertinho aqui para coletar papo de dois minutinhos tô lá na coleta qual foi o problema rapaziada coletei um pedido aqui em irajá para entregar ele lá em lá na taquara né na freguesia no caso no parque shopping enfim no parque shopping mano entrega de item né era duas blusas e uma chave beleza cheguei aqui para coletar cliente já demorou quase o tempo excessivo né de cinco minutos na hora que eu ia cancelar a galera a cliente foi aparecer eu falei meu deus é um cliente problemático ela me entregou duas blusas e uma chave e falou para mim assim é vai você vai entregar na portaria em frente o manolo do parque shopping sabe onde é eu falei beleza sei onde é um meti em marcha mano para o endereço cheguei lá em frente o manolo resumindo não encontrei ninguém mano fiz o que tinha que se fazer nem aguardei mais de 10 minutos até apareceu alguém e fiz o cancelamento né galera até fiz a gravação de tela vou ver se eu consigo tá mostrando para vocês mano tá ligado plentei tudo tá ligado possível a partir do momento que eu percebi que é da estresse e aqui foi o acho que é o cliente né mano aqui eu tava em frente o parque shopping tá ligado aqui é um é uma calçada né tá ligado que dá acesso ao shopping aí eu fui lá mano mandei diversas mensagens tentei ligar enfim mano não consegui fazer o contato né tropa ou com o cliente para cancelar o produto eu fui por aqui mesmo a gente vai vindo aqui ó fiz o cancelamento direitinho fui lá tive que cancelar enfim fiquei com o item dela para mim aguardando a uber ou alguém entrar em contato comigo então família no dia seguinte né por volta aí de 10 11 horas da noite a uber me mandou uma notificação através do e-mail né e nessa notificação dizia que era para mim tá entrando em contato com o cliente né disponibilizou o nome e o número né desse cliente para mim tá entrando em contato com ele e tá fazendo a devolução do item né que no caso estava comigo e eu resolvendo esse problema é eles iriam me dar uma taxa aí de 20 reais e era para mim também resolver no prazo de 24 horas né tropa porque caso eu não resolvesse eles poderiam aí tá desabilitando a minha conta tropa vou tá deixando um print aí para vocês entendeu então na mesma hora eu já entrei em contato com o cliente né já tentei fazer um acordo com ela ver a melhor forma para ambas partes né ela queria que eu entregasse lá em na freguesia entendeu no ponto final do destino sendo que lá é um shopping a pessoa que tá lá não tá disponível para receber e aí eu falei para ela que para mim ficaria mais viável né no local onde eu coletei acabei dando um papo aí sagaz nela e ela aceitou né eu falei que precisava bastante da minha conta se poderia estar me prejudicando e mano deu papo nela né aí agora eu tô aqui né para tá fazendo essa entrega desse item aí é rapaziada o vídeo tá sendo editado porque eu tive um pequeno problema né com o adaptador do microfone já até no caso encomendei um tá por vim mas é isso aí mano vou me meter aqui embaixo agora se liga aí ela tá vindo aí buscar né e pega visão aí é uma eternidade depois e aí e aí e aí e aí desculpa aí colega pelo transtorno eu cheguei cheguei até entrar dentro do shopping eu fui até lá na recepção que ela falou vou ficar esperando ele no Manolo eu fui eu fui até na recepção do Manolo você até o número dela e ela que sacaneou sacaneou desculpa aí qualquer coisa valeu não rapaziada B.O. né confirmado registrado creio eu que esteja resolvido agora ela que se resolva aí tem um papai de outro frete outro frete né mano minha parte eu fiz já vim logo gravando né para deixar daquele jeito então cliente já tenta logo duas vezes antes de falar alguma besteira tá ligado já chega mais mansinho eles ficam meter marcha nas entregas começando mais uma tardezinha tá ligado caso você não for inscrito no canal mano já se inscreve deixa o like e só fê mano o vídeo foi meio editado tá ligado várias partes para tentar explicar a situação para vocês eu sem microfone entendeu lembrar de todos os ocorridos e é isso aí família só fê valeu fê